Olha pessoal, foi enterrado hoje de manhã em Guapiaçu o corpo do homem que foi morto ontem em Mirassol. A vítima e o autor trabalhavam numa obra quando teriam começado uma discussão. O homem continua foragido. A vítima trabalhava na carpintaria da obra do condomínio de prédios em Mirassol quando foi surpreendida por um colega de trabalho. José Cláudio da Silva foi morto por quatro tiros. Os ferimentos foram na região do peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo testemunhas, tudo começou com uma brincadeira entre os funcionários logo pela manhã. Só que um deles se sentiu ofendido, saiu da obra e buscou um revólver. Ele voltou e encontrou a vítima no setor de carpintaria. O autor fugiu de moto, levando com ele a arma do crime. A perícia foi até o local e recolheu um projétil que ficou jogado no chão. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Mirassol.